Muito do que a gente vem fazendo nesse bololô, né, Gustavo, vamos dizer assim, fazer esse meio campo, ou é um bololô com uma confusão grande, mas para contar um pouquinho do que é o Brasil Lab, o trabalho que a gente desenvolve, o contexto que a gente realmente tem essa ideia de aproximar duas pontas. O Brasil Lab é o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil, ele foi criado em 2016 e nasceu exatamente com essa ideia de aproximar as startups do poder público, quer dizer, muito por conta disso que a Juscelia falou, dessa resistência que já tem de investidores de trabalharem no setor público, ela é muito grande também no ambiente empreendedor no Brasil, né, tem muita gente que bate no peito para dizer eu não quero vender nunca para governo, eu para mim não vou vender nunca para governo, e não entendem que muitas vezes trabalhar para governo é onde você pode gerar mais impacto no seu negócio, né, é quem mais atende pessoas, é a maior rede de hospitais, é a maior rede de postos de saúde, é a maior rede de escolas do Brasil, então para quem trabalha com saúde, para quem trabalha com educação, para quem trabalha com gestão, ignorar o governo e ignorar o mercado gigantesco, além de melhorar a vida das pessoas, quando a gente vive uma sociedade hoje muito preocupada com esse tema dos negócios de impacto, principalmente de impacto social. Então, quatro anos atrás, quando o Brasil Lab nasceu, a gente estava vivendo lá então o auge do que a gente imaginou que era a crise política do Brasil, e que na verdade só se agravou um pouco, né, depois desse tempo todo, e a gente pensou qual é a contribuição que a gente pode dar, como é que a gente pode ajudar o Brasil a seguir um outro caminho, um caminho diferente do que ele está seguindo. E a gente teve essa ideia, eu e a Letícia Picolotto, que é uma pessoa que tem mais de 20 anos de trajetória no terceiro setor no Brasil, de aproximar, de conectar os novos empreendedores, esse perfil de empreendedor que tem outra mentalidade, uma mentalidade mais ágil, e muito ligada em tecnologia, que são as startups, com líderes e gestores públicos inovadores, quer dizer, a gente fez um mapeamento de prefeituras e prefeitos abertos, completamente abertos, mas também a partir de trabalhos outros que a gente tinha, né, eu como advogado, como professor de direito também, e a gente identificou essa rede, e falou, vamos então montar um programa de aceleração, quer dizer, que a gente vai pegar startups que tenham estratégia B2B, né, B2B ou B2C, quer dizer, de negócio para negócio, de negócio para consumidor, e queiram transformar uma estratégia B2D, ou seja, Business to Governance, para vender para governo, ou mesmo que tenham uma ideia inicial e queiram desenvolver essa estratégia pensada exclusivamente para governo. Então, todo ano o Brasil Lab lança desafios temáticos, o primeiro ano foi educação, saúde e meio ambiente, esse último desafio que a gente lançou agora, que o Gustavo falou, já vou falar um pouquinho mais, foi a força-tarefa em resposta ao tema da Covid-19, mas já tivemos quatro turmas desse nosso programa de aceleração, que aceleraram 81 startups ao longo desse processo, né, as startups recebem capacitações em um tema que também já passou, estava no painel anterior, estava na fala do Ronaldo Lemos, que é o tema de User Experience, né, que para quem trabalha com governo tem um desafio adicional, porque são dois usuários finais, é o cidadão que vai lá usar aquela sua solução, o seu aplicativo, a plataforma, mas também a secretaria ou aquele servidor público que está intermediando isso, e também vai ter que entender e dialogar com esse sistema internamente. Um outro módulo que é o de compras públicas e relações governamentais, que é o módulo que eu ministro, né, e a gente chama um monte de convidados especiais para falar sobre esse tema, como você constrói relações éticas com o governo, de que forma você pode apresentar o seu produto para o governo, e aí o terceiro módulo, que é o módulo exatamente de impacto, quer dizer, para que as startups desenvolvam métricas de impacto dos negócios deles, além de indicadores financeiros, né. O Gustavo é nosso mentor, né, é uma rede de mentores voluntária, é muito importante que a gente diga isso, pessoas que dedicam o seu tempo gratuitamente para contribuir com essa causa, e qual que é a nossa causa? A nossa causa é promover a inovação em governo por meio da transformação digital, mas fazendo isso de fora para dentro, né, exatamente dentro dessa perspectiva do governo como plataforma, mas entendendo que a sociedade tem que pressionar, tem que direcionar muitos dos esforços que são feitos pelos governos nesses temas, e indicar caminhos. Esse foi a nossa tese inicial, né, a gente no começo, nos três primeiros anos, acelerou soluções pensadas só para municípios, mas conforme a pauta Govitec foi venhando o corpo, né, não só no Brasil como no mundo todo, na nossa quarta turma de aceleração, a gente já recebeu soluções pensadas para o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, e não só em nível municipal, também aquelas pensadas do Poder Executivo, inclusive a gente vai ter agora, já deixar o convite para o nosso Demo Day da Turma 4, que vai ser no dia 21 de agosto, com transmissão no canal do YouTube do Brasil Lab, para quem quiser acompanhar, vai ser muito legal, das 14 às 17 horas, conhecer as seis soluções finalistas que a gente teve, e a gente lançou agora a nossa quinta turma de aceleração, que é a Força-Tarefa Covid-19, em que a gente está buscando soluções, né, já buscou e já encontrou que tivemos 131 inscrições, e tínhamos que escolher 15 para essa primeira turma de aceleração dentro desse quinto ciclo de aceleração que a gente está fazendo, em temas ligados à digitalização de serviços públicos, educação e inclusão produtiva. O nosso foco não foi tanto nos temas de tecnologia de resposta imediata, Covid, então ligados à HealthTex, isso deve ficar para a segunda turma que a gente vai rodar a partir de outubro, mas nesse momento é uns temas que vão além. O que a gente pode apresentar pensando na eleição municipal que a gente vai ter, pensando que o governo federal ainda vai ter que se mobilizar com relação a essa questão de talvez prorrogar o pagamento do auxílio emergencial e como ele vai fazer isso, então esses temas para frente, de que maneira que a gente pode acelerar a transformação digital, como o Rodrigo falou também na fala inicial dele. Então, essa é um pouco da história que a gente vem construindo, hoje também a gente está atuando em outras frentes, começou com esse tema da aceleração, trabalhando do lado da oferta, mas a gente tem trabalhado com eventos, fizemos em 2018 o Guavtech Brasil junto com o ITS, o Ronaldo Leão esteve lá com a gente, eu lembro até que a gente fez uma foto com essa identidade digital estoniana dele, que ele apresentou lá no evento daquela vez, foi muito curioso e a gente está trabalhando também em temas de advocacy, quer dizer, por essa necessidade de entender, a gente precisa formar também os servidores públicos e servidoras públicas com relação ao tema da transformação digital e como isso pode ajudá-los, mas também ajudar na área de advocacy, quer dizer, promovendo mudanças legislativas. A mais importante delas é a sugestão do tema de colaboração para teste de inovação, que eu acho que a gente vai poder falar daqui a pouquinho, já pegando o gancho aí do que o Marcos e a Juscelia trouxeram. É, exatamente isso que eu ia lançar.